Assim que o motorista chega, é abordado. Ao lado da estação saudade, os flanelinhas agem livremente. Estão por todo canto, bastante. O carro passando ali já estão em cima, né? Depois saí um, daí eu pus o meu carro, e de tarde eu chego para o meu carro. Não dou dinheiro para isso. O problema é que às vezes quem se recusa a pagar sofre as consequências. O Luiz trabalha como flanelinha há quatro anos e aceitou conversar com a gente. Se você não der uma moeda, você vai ter o seu carro prejudicado, né? Fiscar o carro, quebrar vidro, sabe? Só que isso daí são pessoas que já, em um determinado horário da tarde, já estão, como diz assim, na gíria da rua aí, né? Muito loucos, e já fumaram um monte de pedra. Daí os caras estão, como diz eles, instigados, né? Em Ponta Grossa, a atividade é proibida por lei. Porém, um ano depois da regra entrar em vigor, pouca coisa mudou. O espaço público, somente o poder público pode explorar através de uma concessão, como é o caso em Ponta Grossa, da autarquia municipal de trânsito, né? O Zona Azul. Então, nós resolvemos colocar esta lei em Ponta Grossa, porque havia muita reclamação da população de pessoas que estavam extorquindo, né? Ameaçando a população, dizendo que iam guardar os seus veículos. E essa lei foi aprovada, 80% da população de Ponta Grossa. Nós conseguimos aprovar há um ano atrás. E eu posso dizer a você que não atingimos totalmente o objetivo, mas demos um avanço bastante grande. Estelionato, extorsão, exercício ilegal da profissão, usurpação da função pública e constrangimento ilegal. A lei prevê que os flanelinhas podem responder por até cinco tipos de crimes. Mas, na prática, a punição não acontece, porque as vítimas não denunciam. A fiscalização é feita pela Guarda Municipal. Para encaminhar uma pessoa à delegacia ou à polícia militar, você precisa que a pessoa que recebeu a vítima da abordagem vá junto e denuncie a quem há esse flanelinha. Então, normalmente, as pessoas reclamam, mas não querem denunciar o flanelinha. Eles querem que a lei seja aplicada, mas não querem se envolver. Então, esse é o grande problema da lei. A população não quer se envolver. A Guarda Municipal vem, bate nos meninos, entende? Dali a pouco, conta todo mundo e volta. A saída para o problema pode estar na alteração da lei. Estou agora estudando uma emenda, junto com o Departamento Jurídico, para que os agentes de trânsito possam fiscalizar e representar contra os flanelinhas. Vamos ver se a gente consegue aprovar essa emenda, para que a gente possa ter mais eficiência, ou maior eficiência, na lei dos flanelinhas. A lei é boa, você pode aplicar a lei, mas desde que o cidadão represente e tenha uma maior fiscalização no ato. Você não pode prender uma pessoa porque ela está próxima a um carro, se ela não estiver fazendo crime algum. A lei é boa, você pode aplicar a lei, mas desde que o cidadão represente e o cidadão represente e o cidadão represente e o cidadão represente e o cidadão represente.